Aperta a tua mão e horas depois Ainda sempre a mim é o teu cheiro Aperta a tua mão e horas depois O teu cheiro Que coisa tátil é essa que me remete a tantos gostos e graças Que ritual herege teu tato que traz de volta a viva paixão enterrada Aperta a tua mão e horas depois Eu procuro em vão o teu miasma Aperta a tua mão e horas depois Teu miasma Agora já não estás ali, é tarde Resta o vago monstro redesperto Resta transparente medusa desperta Minhas cem mil cabeças expectam por ti Meus desejos hidra todos crescem de volta Dos jazidos pescoços certes para meterem de coxa Apertei a tua mão e horas depois Apertei a tua mão e eras tu ali Oferenda Apertei a tua mão e horas de novo Olhos e boca e peitos e branco e perna E sexo Dentes e língua Tua mais profunda pele Tua mais profunda pele Apertei a tua mão e nela todos os cheiros estavam Apertei a tua mão e de novo te quis Apertei a tua mão e 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 a tua mão Dona Chica Diminou-se De que houvesse uma paixão tão grande assim Apertei a tua mão e horas de novo Apertei a tua mão e horas de novo